Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre esse livro aqui, tá bom? Pode falar Senhor, estou ouvindo, que do sonho nasceu a Jocum. Então esse livro é o Loren contando, contando um pouco da trajetória dele até nascer a Jocum. E eu vou falar aqui pra vocês um pouquinho do resumo e depois falar um pouquinho dos testemunhos que acontecem. Esse livro é fascinante, gente, você lê ele assim muito rápido, porque se você lê você quer ver o outro, porque vai acontecendo vários testemunhos, várias histórias uma atrás da outra, então você não quer parar de ler. Então você consegue ler ele assim em um dia, ele é fantástico, incrível, super, parece que você consegue ver o que está acontecendo. Ele conta muitos detalhes de tudo. Então esse livro se chama Pode Falar Senhor, estou ouvindo. E eu já super indico vocês a fazer a leitura desse livro, tá? Que ele é lindo. É a história de um jovem e de um grande sonho. Uma história que constitui verdadeiros livros, textos sobre a arte de ouvir a voz de Deus. Então esse livro fala muito sobre você ouvir a voz de Deus e mostra também outras formas de estar ouvindo a voz de Deus. Tem formas de falar com Deus, tem pessoas que tem uma forma, outras que tem outra. Então conta um pouquinho do jeito de cada lugar, de outros países, de outras culturas, é muito legal. Talvez não haja força mais subestimada que a fabulosa energia da juventude, que o entusiasmo contagiante de milhares de jovens desejosos de constituir um mundo melhor. Loren era pouco mais que um adolescente quando teve um sonho. Então aqui nesse livro vai falar sobre o sonho de Loren, tá bom? Ondas de jovens atravessando continentes, anunciando as boas-novas. Que desafio tremendo. Um sonho assim poderia provir de Deus? Sim. Um sonho bem, né? Grande. Do sonho nasceu a Jocum, jovem com uma missão. Então a Jocum é o jovem com uma missão. Uma organização dinâmica que mobiliza e envia jovens em todos os continentes. E no processo de mudar o sonho em realidade, Deus levou o Loren e a sua esposa Darlene a passarem por uma série de experiências difíceis. Ao longo do caminho eles cometem erros naturalmente, Mas o sonho que perseguiam se mantém vivo. E eles aprendem preciosas lições sobre orientação divina. Então esse livro fala muito, ele orienta muito, sabe? Você ouve a voz de Deus. Então desde o começo, fala desde quando era pequeno, fala dos pais dele. Os pais dele também, dele era missionário. E tem um acontecimento que acontece que ele perde um dinheiro e a mãe dele vai orar. E Deus fala pra ela onde que tá o dinheiro. Os dois vão procurar e tá lá naquele lugar, no matinho. Então é muito detalhado esse livro. Conta muitos milagres, muitos acontecimentos. Tanto de milagres assim, parece coisa tão pequena como coisa grandiosa. Como, não vou falar, não vou dar spoiler. Coisa muito grande. E fala sobre os adolescentes, que depois essa onda de adolescentes Que começam aí a falar de Deus, aí são testemunho deles também. O que aconteceu, sobre a abertura das escolas. É muito lindo, gente. E é uma história real, né? O fato real é o que aconteceu e o que acontece. Então eu super quero indicar aí pra você. Você aí que também tem esse chamado missionário. Mas não é só pra você que tem o chamado missionário, não. Pra você aí que tá querendo acreditar, quer ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus. Você vai aprender muito, 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 muito com esse livro, gente. Ele é lindo, fantástico, tá? E eu vou ver se eu peço um livro desse aqui pra estar emprestando pra vocês também. Que eu quero ter esse livro comigo. E tem em outras línguas dele também. Eu vou ver se eu acho em PDF pra deixar aqui na descrição. Pra você entrar no PDF pra poder estar lendo. Ele tem 203 páginas. Mas é um livro, assim, muito dinâmico. Muito gostoso de ler. Tá bom? Tchauzinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.